Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral e hoje eu vim trazer pra vocês novidade agora de uma grande parceria, minha gente, que já se tornou aqui da gente Que é a FedJó, gente, eles trabalham tanto com moda slim, como também com plus size, minha gente, com aquele precinho, viu? Deixa eu mostrar o cartãozinho aqui pra vocês, tá bom? E o endereço bem direitinho, eles ficam aqui no setor vermelho na Rua J, box 119, tá? Vocês vão falar nesse número aqui, eu risquei outro número, eu risquei, tá, gente? Porque o número pra contato com as pessoas é só o de cima Deixa eu mostrar pra vocês como é bem facilzinho, ó Eles ficam mesmo aqui, o primeiro box da Rua J Assim que você sai do azul na Rua J, é o primeiro box aqui, tá bom? Então, olha, eu vou deixar o número pra vocês na descrição do vídeo, tudo direitinho, tá? Eles enviam a partir de 5 peças apenas, pessoal Nas excursões, transportadora, correio, minha gente, de todas as formas, viu? Tem um número aí, então eu vou deixar pra vocês aí certinho também na descrição do vídeo Mas sem mais delongas, como a gente costuma falar Eu vou mostrar logo pra vocês as blusas, que tá muito baratinha, gente São as blusas no valor de apenas 10 reais, tá? Essas aqui são os modelinhos plus size Mas ela tem tamanho... Deixa eu pegar aqui... Qual o tamanho das blusas, você falou? É G É tudo G, né? Pronto Elas são tecido fio torcido, né? E malha leila Olha aí, pessoal Tem tanto fio torcido como também malha leila E apenas 10 reais, gente, olha Tem ela tanto toda lisa assim, ó Pra quem tá procurando, é bem legal, né? Tem gente que procura assim pra usar mais toda lisinha Então 10 reais apenas essa blusa aqui, minha gente Olha que linda E tem ela assim também Tanto com estampa como também, ó Ela com frases, né? Que são bem bonitas também Tem elas em várias cores Tem ela com a golinha redondinha assim, ó E tem ela com a golinha em verde Tá muito bonito, gente Apenas 10 reais Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui Vestidos no Slim, tá? Essas daqui, minha gente Fica no valor de apenas 22 reais Esse vestido Agora vê como eles estão lindos, gente Tem ele tanto de mangas comprida, ó Como ela também de mangas curtas Tá super bonito, minha gente Com várias estampas também Várias cores aí pra vocês Mas tem também o tamanho Que fica no valor de 25 reais Esse daqui é no tecido crepe, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ver se vocês sabem de qual é o tecido Que eu tô mostrando aqui, tá bom? Tá muito bonito, gente Olha que perfeição Tem ele em várias cores E várias estampas também, tá? Deixa eu mostrar esse daqui pra vocês, pessoal Olha que lindo esse daqui também, ó Esse daqui tá 22 reais, ó E veste o manequim Também é por 22 Então tá bem legal esse daqui, viu, gente? 25 de mangas comprida Esse daqui, ó Aquele ali é 22 Só esse de mangas comprida Que ele falou que é 25, ó Esse aqui tem tipo um tecido caneladozinho Tá bem legal, ó O tecido dele também E olha como ele tá bem elegante, gente Por apenas 25 reais, viu? Aí tem também, ó Esse que eu tava mostrando pra vocês Que ele tem um detalhe Como se fosse um brilhozinho Bem discreto no próprio tecido Viu, pessoal? Olha 22 esse daqui Tem ele também canelado Com alça em tule Ai, gente Tá muito bonito esse daqui Esse daqui também é 25, amigo 25, né? Olha, gente Que lindo Eles vestem até o número 48, tá, gente? Esse daqui Aí olha esse daqui Como tá bonito também, ó Também no tecido No crepe, tá? É aquele crepe mais grossinho, ó Olha esse rosa com preto Que perfeição, gente Esse daqui é tudo 22 Só é 25 Os de mangas comprida, tá? Mas esse aqui, ó Tudo 22 reais Esse tá lindo, gente Olha que lindo Esse aqui é um maniquinho pra É um vestido, na verdade, no slim, né? Porque eles trabalham tanto no slim Quanto também no plus size, tá? Olha aqueles ali, minha gente Todos esses modelinhos São todos modelos slim também Ô, meu amor Obrigada, gatona Olha, tem mais modelos aqui, viu, gente? Aí tem modelos também de mangas comprida E também de manguinhas Tá super lindo, gente Esse aqui é um modelinho canelado, tá bom, pessoal? Tá bem bonito Com detalhe de mano Como fosse uma faixinha branca na manga, no punho Como também na parte da gola Tá bem bonito, gente Esse daqui, ó Olha aqui, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Mais opções também Olha aí, gente Muita coisa linda Esse também é do modelinho também slim Tá muito bonito, gente E apenas 22 reais, tá? Então deixa eu mostrar novamente aqui pra vocês O contato da PDJ, tá? Eles enviam a partir de 5 peças Então tá super legal É um grande achadinho aqui pra vocês Pra vocês aproveitar, viu, minha gente? Lembrando que eles são de confiança E já são parceria aqui do canal também Então faça aí o pedido Vou deixar o link na descrição do vídeo Gente, tem peças aqui a partir de 10 reais Vale muito a pena, tá? Você que quer comprar A partir de 5 peças eles já enviam Dá pra vocês comprar até pra família E misturar as peças Tá bem top, viu? Então é isso, meus amores Espero demais que vocês tenham gostado Quando vocês for fazer pedido Não esquece de dizer que vem através do canal Seu fornecedor aqui com o Iral Isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades por aqui, tá bom? Então é isso, meus amores Até a próxima, gente Tchau, tchau Então é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe E ative o sininho Assim o YouTube avisará Quando tiver vídeo novo de um canal Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau